Fala galera do meu canal do YouTube. Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana e eu moro na região de Capelinho, Minas Gerais. Pessoal, esse pé aqui bonitinho, por ser uma bananeirinha, é o açafrão da terra, o curco, uma verdadeira. Conhecido também como safroa ou açafrão. Hoje vamos falar do efeito medicinal dessa plantinha. Diminui inchaço, mata bactérias e vírus, anti-inflamatório, antibiótico natural, previne o câncer, matando as células cancerígenas. Ele também pode impedir o crescimento das células tumorais, alivia a artrite, reduz inchaço, mata os germes que prejudicam as células do corpo. Controla diabetes, bom pra dor de dente, mantém a insulina, controla o diabetes mantendo a insulina em níveis normais e controla o açúcar no sangue. Reduz os níveis de colesterol, intensifica a imunidade. O açafrão tem nutrientes, contraem proteínas, fibra, dietética, niancina, vitamina E, vitamina C, vitamina K, cálcio, potássio, cobre, ferro, magnésio, zinco. Ele cura também feridas, mata germes e bactérias, pissorias, controle do peso, alergias, previne a doença de Alzheimer, melhora a digestão, melhora a memória, diminui o inchaço e os gases. É bom pra doenças inflamatórias do intestino, impede os distúrbios hepáticos, retira os venenos do fígado. Quem tem problema na vesícula biliar não deve tomar açafrão. A recomendação pessoal, quem tem problema na vesícula biliar é melhor não tomar o açafrão. Mas o açafrão ele é ótimo pra saúde. Crianças menos de dois anos, grávidas também, não é recomendável estar tomando plantas medicinais pessoal. A menos que seja com conhecimento médico. Ou recomendação médica. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês os rizomas, as raízes, as batatas do açafrão. Porque a gente usa o rizoma... Pessoal, esses são os rizomas, as batatinhas do açafrão da terra, da cúrcuma. E é isso que é ótimo pra saúde. É um dos melhores anti-inflamatórios que eu conheço. Ele é assim, ó, quer ver? Amarelo por dentro, ó. É uma batatinha com cheiro bem forte. E amarelo por dentro. E a gente faz pó pra colocar nos alimentos e também pra fazer chá. Ou você pode fazer o chá da batata fresca. Eu prefiro a batata fresca. Quando a gente faz a batata fresca, quebra ela e coloca na água. Ou então faz a infusão dela. Que pode tomar em decocção ou em infusão. Ela solta mesmo uma gordurinha na água. Então, eu prefiro... Que ela, a batata cinta, com os efeitos medicinais completos. Quando faz o pó, o pó é extraído dela. Ela perde alguns dos efeitos medicinais. Mas, em falta da batata, você pode usar o pó mesmo. O pó é mais fácil de usar. Que é mais, assim, gostoso de tomar do que a batatinha. Pessoal, essa batata fica dentro do chão. Aí, você arranca o pé lá e arranca ela. Então, pessoal, o que eu tinha pra mostrar pra vocês sobre curva ou açafrão da terra é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostar, já se inscreva no canal. Deixe comentário. Deixe like aí pra mim. Ative o sininho pra receber as notificações. E compartilhe com os amigos nas redes sociais. Tchau, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir.